Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do YouTube de Fora em Juiz de Fora. Eu sou a Tati Marmon e estou em Muriaé, uma importante cidade comercial e industrial aqui na zona da Mata Mineira. Vem conhecer a história e as curiosidades de Muriaé com a gente. Aperta o cinto e bora para o vídeo! Muriaé é uma cidade da zona da Mata de Minas Gerais. Ela fica a cerca de 150 quilômetros de Juiz de Fora e a 320 quilômetros de Belo Horizonte. Ela faz divisa com muitos municípios. Olha só! Ervalha, Santana de Cataguases, Laranjal, Palma, Miraí, São Sebastião da Vargem Alegre, Rosário da Limeira, Miradouro, Vieiras, Eugenópolis, Patrocínio do Muriaé e Barão de Monte Alto. Dessas cidades, Muriaé é a maior delas. Tem quase 110 mil habitantes. Então as cidades vizinhas acabam frequentando muito Muriaé, seja para estudar, trabalhar, fazer compras, ir a médicos e tudo mais. O nome da cidade, Muriaé, é uma referência ao rio Muriaé, que passa pela cidade. É uma palavra indígena, mas não da origem tupi, e sim da origem puri, já que os índios puris habitavam essa região antigamente. Até o século XIX, Muriaé era uma região com muitos mosquitos, tinha muitos casos de febre amarela. Então a colonização da região aconteceu de uma forma um pouco mais complexa por conta disso. O comércio de Muriaé, como vocês estão podendo observar, é muito forte, e isso vem desde o seu passado. Mas eu vou continuar te contando a história da cidade no Memorial Municipal de Muriaé. Ele funciona nesse lindo prédio do Paço Municipal. É formado por um acervo histórico relacionado à história da cidade e da imprensa da cidade. Tudo começou com o comércio dos brancos com os índios. Depois com a galera que comercializava ervas, produtos medicinais, madeira. E um dos comerciantes pioneiros que desbravou Muriaé foi o Constantino José Pinto. Ele se instalou numa região conhecida como Largo do Rosário. E ali nascia um povoado chamado São Paulo do Manuel Burgo. Muriaé também chegou a se chamar São Paulo do Muriaé. Aliás, São Paulo é um nome que você vai ver muito em Muriaé porque é o padroeiro da cidade. Ela se tornou de fato um município em 1855. O Memorial Municipal de Muriaé fica localizado na Praça Coronel Pacheco de Medeiros. A entrada é gratuita e ele fica aberto até as 17 horas. Muriaé foi uma grande produtora de café até o final do século XIX e começo do século XX. Mas a cidade se desenvolveu mesmo quando foi inaugurada a Estrada de Ferro Leopoldina, porque ela facilitava o transporte do café de Muriaé até o Rio de Janeiro, que na época era a capital do país. Olha aí o Teatro Municipal de Muriaé, que coisa mais linda. Eu tô aqui no centro da cidade te contando essa história. E outra fase boa de crescimento da cidade foi na Era Vargas, com a abertura da Estrada Rio-Bahía, a BR-116. Porque pra ir pra Bahia, pro Espírito Santo, saindo do Rio e de Minas, você passa por Muriaé. Você já passou por Muriaé indo pro Espírito Santo ou pra Bahia? Me conta aqui nos comentários. Muita gente passa por aqui. O fluxo de veículos é muito alto. Então a cidade também foi se desenvolvendo no ramo da mecânica automotiva. Tanto é que tem muitas mecânicas e serviços automotivos na entrada da cidade. Porque aí, se você estiver viajando e der um problema no carro, Muriaé é uma boa parada. Além do comércio, a parte industrial de Muriaé também é bem forte. Principalmente o setor têxtil. Muriaé é o quarto maior polo têxtil de Minas Gerais. E aqui tem muitas confecções. É uma cidade ótima pra você comprar roupas e pijamas a um bom preço. São centenas de empresas de vestuário. E pra capacitar tanta gente, o Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais, o IFMG, oferece curso técnico em vestuário e superior técnico em designing de moda. Por falar em educação, além do Instituto Federal, Muriaé tem muitas escolas e faculdades. A principal instituição de ensino superior de Muriaé é a Unifaminas. Ela oferece muitos cursos, de medicina a ciências contábeis. E ainda tem várias instituições de ensino à distância. O Colégio Santa Marcelina, por exemplo, é uma importante escola católica de Muriaé. O Instituto Internacional das Irmãs de Santa Marcelina também são responsáveis pela FASME, que é a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras Santa Marcelina. Com relação à saúde, Muriaé oferece um serviço de saúde bem estruturado. Ela conta com vários centros médicos e hospitais, como o Hospital São Paulo, mantido pela Casa de Caridade de Muriaé. Tem a Casa de Saúde Santa Lúcia de Muriaé. O Pronto Cor, que é um hospital do coração. E a Fundação Cristiano Varela, que é um hospital do câncer referência na região. E esse é o Cristo Redentor de Muriaé. E ele não fica num simples mirante. Ele é um super ponto de visitação para quando você estiver aqui na cidade. O Monumento do Cristo tem 30 metros de altura. O autor do monumento é o artista Genésio Moura, o mesmo que fez a escultura do Menino da Porteira, lá em Orofino. À noite ele fica iluminado, é a coisa mais linda. Algumas curiosidades sobre esse Cristo é que ele foi um presente de um político da cidade, o José Brás, para a esposa dele, quando eles completaram 69 anos de casados. Acabou que se tornou um presente para os moradores e visitantes também, né? O José Brás era o atual prefeito de Muriaé, uma figura bem relevante na cidade. E ele faleceu em junho de 2022, aos 96 anos. Ele era o prefeito mais velho do Brasil, mas o Monumento do Cristo o eternizou aqui em Muriaé. Além do Cristo, esse complexo também conta com uma capela, a Capela de São José Operário. também tem bares para você se refrescar, bater aquele papo gostoso e tem espaço para as crianças brincarem também. Então o Cristo é aquele tipo de lugar que dá para você trazer toda a família. Chegar até o Cristo é muito fácil. Para vocês terem noção, ele fica um pouco mais de um quilômetro do centro da cidade. Você vai levar cerca de 15, 20 minutinhos a pé do centro até aqui. E se você tiver de carro, são só 4 minutos do centro. Super acessível! A entrada também é acessível, já que é gratuita. O Cristo funciona de domingo a domingo, das 8 da manhã às 11 da noite. Daqui você tem uma vista muito bonita de Muriaé. E quem está lá embaixo, também enxerga o Cristo com muita facilidade, abraçando e abençoando a cidade. Você está gostando de conhecer Muriaé com a gente? Então eu te convido a curtir esse vídeo, a se inscrever no canal e a ativar o sininho de notificações para ser avisado do lançamento de novos vídeos. Toda semana saem vídeos novos. Além de ativar o sininho, também é importante que você interaja com o nosso conteúdo. Então não deixa de curtir, de compartilhar e de comentar nos nossos vídeos. Quanto mais interação melhor e mais chances do conteúdo chegar para você. Comenta aqui embaixo Eu amo Muriaé! Ou então me conta o que você está achando de conhecer a cidade e se você já conhecia Muriaé. Você também pode se tornar membro do canal e fazer parte da nossa família. Sendo membro, você apoia o nosso trabalho, ajuda no combustível, algo que está sendo super importante mais do que nunca e vai ter o seu nome dito no final de cada vídeo como um agradecimento. Sua foto também vai aparecer na página principal do canal. Você também pode fazer uma doação simbólica para o canal por meio do botão Valeu! Essa é a Praça João Pinheiro, uma das principais praças da cidade. Ela é ponto de encontro de moradores e vários eventos de Muriaé acontecem aqui. Muitos deles naquela esfera ali, que é um coreto super diferentão. Ali funciona um espaço cultural popular e abriga vários eventos culturais de Muriaé. A temperatura média anual de Muriaé varia de 25 a 30 graus. No verão é super comum você encontrar o clima na casa dos 40 graus. Muriaé é muito quente, meus amigos. Olha, vocês sabem que eu viajo bastante e posso garantir pra vocês, eu nunca senti tanto calor como em Muriaé. Aqui é muito quente mesmo, principalmente no verão. Pra quem foge do frio, Muriaé é uma ótima opção. Pra compensar o calor, Muriaé é uma cidade que oferece muitos bares e muitos clubes também, recheado de piscinas. Como Colina Country Club e o Via Parque Club. Por falar em clube, Muriaé tem dois principais times de futebol. o Nacional Atlético Clube, conhecido como Nacional de Muriaé, e o Paulistano Futebol Clube. Também tem um super estádio, o Soares de Azevedo, que já existia, mas foi reconstruído recentemente ali nas margens da BR-356. Mais uma curiosidade. Nasceram em Muriaé o José de Alencar, que foi vice-presidente do Brasil durante os mandatos do Lula, e o humorista Pedro Bismarck, conhecido por interpretar o nerso da Capitinga. Para se alimentar em Muriaé, a sugestão é o restaurante Trairão. Eles servem um peixe bem famoso lá. Mas eu também te recomendo experimentar uma iguaria local, que é o Cachorrão de Muriaé. Um cachorro quente bem grande, bem comprido e bem caprichado no recheio. Um dos mais famosos é o Cachorrão do Dulé, que fica no centro da cidade. Para se hospedar, a sugestão é o Hotel Minas Palace. Então, o que vocês estão achando de conhecer Muriaé? Me conta suas impressões aqui nos comentários. Quero agora mandar aquele beijo para os moradores de Muriaé e um beijo mais que especial para os membros do nosso canal, a nossa família. Patrícia Prates, Marcela Micheline, Ivan Moreira, Márcia Martins, Márcia Crivellari, Aline Machado, Jean Alberto, Paulo Olívio, Sebastião Eduardo, Guilherme Silva, Gabriela Barbosa, Lailson, Giovanni Gesualdo, Jaciara Fernandes, Rosângela Oliveira, Lígia Maria Santa Rosa Coelho, Sérgio Guedes, Alaerte Silva, Alencar Tavares, Ana Emília, Valdir Gomes, Fábio Salgado, Jane Richard, Ibitmotos JF, Rafael de Freitas Rocha, Paulo Silva, Gilcélia Marques, Éder Faradomingues, Osmar, Luiz Humberto Rego, Janize, Josué Grote, Célio Marques, Ivan Francisco de Sales, Júlio Carvalho, Cidomar Gonçalves Moreira, Milton Andrade Lopes, Edson Garcês, Martinha e Valentim, José Martimiano, Sandra Alves, José Antônio Faria, Arlindo Martins, Luiz Leite, Guilherme Lemos, Gama Advogados, Fausto, Gilberto Borges, Fulanito de Tal, Alexandra Albuquerque, Fátima Gonçalves, José Pedro Oliveira, Guaraci Pachu, João Carlos, Tiago Henriquez, Ademário Santana, Rocha Oliveira, Flávio Francisco, Edson Oney, Renata Nojosa, Valéria Mofato, Carlos Quinteiro, Mariana Macedo, Maggie Kluper, Lucielen Martins, Ana Sarmento, Luciana Vieira de Mendonça e Vanderlei Gregório. Muito obrigada a todos vocês pelo apoio. Obrigada a você que ficou comigo até o final desse vídeo. Aproveita para maratonar os mais de 200 vídeos que a gente tem te apresentando lugares incríveis da região sul e sudeste do nosso Brasil. Um beijo enorme para você e eu te vejo onde? No próximo vídeo! Música 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 Tchau, tchau.